Olá pessoal, o nome da nossa história de hoje é Era Uma Vez Uma Bota. Era Uma Vez Uma Bota, só um pé de bota. Sua dona, uma pastora de ovelhas, adormeceu um dia embaixo de uma árvore e quando acordou, puff, o pé de bota tinha sumido. A pastora procurou em tudo que é lugar, dentro da sua bolsa, nos galhos das árvores, no pé das ovelhas, no ninho de um gavião e nada de encontrar a bota. Querem saber o que aconteceu com a bota? Ora, ora, vejam só, ela servindo de casa para uma família de ratos. São muitos ratinhos, a mamãe, o papai e uns dez filhotes. Mamãe rata estava no jardim, empurrando o carrinho para lá e para cá, tentando fazer o neném, ratinho, dormir. Papai rato estava cortando lenha. Os filhos grandes estavam arrumando a casa e fazendo comida. Os filhos pequenos estão brincando. Antes de morar nesta linda casa, a família de ratos perdeu muitas casas. A primeira ficava na poltrona de uma senhora, que passava o tempo sentada olhando pela janela. Um dia foi limpar a casa, tirou a almofada da poltrona para sacudir e, pimba, pôs os ratos para correr. A segunda casa ficava na panela de um restaurante. Como a panela era velha, ficava abandonada num canto. Um dia o cozinheiro precisou dela. Quando abriu a panela, pimba, põe os ratos para correr. A terceira casa ficava dentro de um carrinho velho, abandonado num terreno baldio. Um dia um mecânico que consertava de tudo encontrou o carrinho. Pensou que ele ficaria lindo para o seu filho, que ia nascer. E ao sacudi-lo, cata-pumba! Cansados da vida na cidade, os ratinhos foram morar no porão de um navio, que era uma verdadeira cidade de ratos. E os marinheiros já estavam acostumados com eles. Mas um dia, uma chuva afundou o navio. A família de ratos conseguiu subir numa tábua e navegar até a praia. Passaram vários dias andando e várias noites debaixo das estrelas, até encontrarem a bota. Puxa vida! Falou a mãe rato. Dá pra fazer uma linda casa aqui, com um quarto para cada filho. Arrastaram a bota em silêncio pelo bosque adentro. Encontraram uma bela clareira. E desde então, viveram até um dia que a pastora entrou no bosque para colher flores. E levou o maior susto quando viu seu pé de botas transformados em casa. E que maravilhada ficou ao ver lá dentro um ratinho dormindo no cesto. Quando o resto da família voltou do banho no rio, encontrou ao lado de sua casa outro pé de bota. E dentro dele, um pedaço de queijo. A surpresa durou pouco, pois a mãe rato, muito prática, logo anunciou. Muito bom! Agora teremos espaço para montar uma escola. E nas férias, convidar os primos e familiares para nos visitar. Depois disso acontecido, a pastora não tira suas novas botas quando vai dormir embaixo da árvore. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like para ouvir lindas histórias. Até a próxima!